Música 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 Margaria. E você ali também, você derraba, você puxa a banho. Você puxa a banho, você puxa a banho. Ela trabalha lá no CAPS. Sabe onde é o CAPS? O banho, ué? Ela trabalha lá no CAPS. Ela trabalha lá no CAPS. Ela trabalha lá na província, ela está em chuva. A repressão, repressãoista. É verdade? Parabéns, rapaz. Vou levar para além. Parabéns, parabéns. Feliz Natal. Feliz Natal. Papai não conhece o Papai não? Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Apostou a ver. Obrigado.